E aí o Fagner faz o cruzamento, a bola vai para o Roger Guedes, acho que é a primeira que ele pega mais limpinha aí ó, para tentar a jogada individual, jogou boa bola para o Renato, tentou o cantinho, ela passou perto, mas foi uma boa bola. Que é o que o Corinthians tem até o final da temporada, agora é só pensar no brasileiro e já está lá na sexta posição, só rolou a bola, o Castilho recebeu de volta, bateu para o gol, chute venenoso, Cássio Spalma vai buscar o rebote, o Quinteiro preferiu o arremesso lateral, está vendo aí, a gente estava falando de chute de longe, bater falta de longe. Nós temos outro jogo essa noite pelo campeão, o Renato pode até lembrar o tempo, mas está correndo a beça nesse primeiro tempo, Wagner fez a abertura, segurou, vai fazer o cruzamento, o Paulo Henrique de pé esquerdo meteu para dentro da grande área, toque de cabeça do Ricardo Bueno, para o gol, Ricardo Bueno, gol do Juventude. Repare aí, a jogada fica trabalhada, Jadson, Dauan, Wagner com espaço e o Paulo Henrique, podia dominar e cruzar, que era o natural, resolveu fazer uma tabela com o Wagner e de pé esquerdo ele ficou com um ângulo diferente, subiu muito, subiu muito o Ricardo Bueno, o João Vitor passou no meio do caminho, o Wagner não conseguiu chegar, aí Ricardo Bueno testa firme para o fundo do gol. Tocou a bola do Fábio, o Fábio que o Luan. Eu estava falando do Gabriel Perí, né, viu, Fábio? Cruzamento feito, bola para o Jô, e ela passa muito perto, levantou a torcida do Corinthians, Fagner olhou, Jô chegou. Vai para a cobrança de falta ao time do Corinthians, a falta é muito perigosa, são três homens só na barreira, será que o Roger Guedes bate para o gol? Faz cruzamento, bateu, bateu para o gol! Para o gol! Roger Guedes, gol do Corinthians! Foco, encerrado, por um momento, e estava muito na cara, né, o Carnê montou a barreira só com três, e parece ter ficado esperando com muita certeza um cruzamento, e olhando aquele ângulo que a gente pegou antes da cobrança, o Roger Guedes tinha muita chance. Vai para a cobrança de escanteio, o Chico, bola lá para dentro da grande área, o toque de cabeça na trave! Na trave, na mão do Cássio, sei que o Cássio arregalou um baita do olho, e depois o Ricardinho cabeceia para fora! Tchau!